é as coisas que mudou agora agora sim ficou melhor colocou o rack aqui ó olha o david tá com touca nesse calor fugiu a cachorra e o computador veio parar aqui na sala onde tem esse menino aí deitado assistindo todo vídeo esses minutos assistindo alguma coisa pois é vamos aproveitar o sol que ainda tem e vamos no mercado para a fralda do davi esse menino ainda está na fralda ainda tem um ano né mas fazer o que tem que usar a fralda ainda então até ele desfaldar até ele fazer dois anos começar a desfaldar ele vai demorar um pouquinho então temos que gastar ainda de fazer o que fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo para quem não me conhece eu sou o rafael eu sou daniel e hoje estamos aqui ó colega do daniel aí já sabe aí jogando bola e segurando a linha de pipa pois é hoje de novo estamos aí na rua né fazendo a nossa caminhada de sempre já perdi as contas de quantas vezes a gente faz essa caminhada né mas fazer o que hoje é quinta-feira dia de ensaio nós estamos indo mais cedo porque a mulher tem que ir para o ensaio da coreografia e logo após é eu tenho que sair na banda né e vamos aproveitar passar no mercado para comprar a fralda para o davi que o davi já está acabando as fraldas fazer o que né pois é esse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto né que eu acho que muitas pessoas me perguntam e eu decidi fazer esse vídeo para responder né eu não acho né quer dizer as pessoas me perguntam e eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas finalmente passamos da subida ficou ali para trás agora estamos aqui numa rua mais plana né próximo do bosque e nós temos que fazer essa caminhada praticamente direto cansa viu mas está a esposa fazer o daniel e eu estou empurrando o davi não sei se ele dormiu mas acho que não galera agora vou mostrar um negócio para vocês ó toda vez que a gente passa aqui a gente se depara com essa casa aqui ó ela está abandonada o terreno é grande pode ver ó como é que está a situação tá trancado né mas tá abandonada eu acho que alguém dormiu o povo animado por ensaio olá a bateria e olha eu como sou o que você está fazendo com isso na mão menino onde você pegou isso o que é só que é o que está na mão do seu irmão né pois é galera chegamos em casa agora terminou ensaio pegamos uma carona com o nosso irmão bel nos trouxe aqui em casa e agora né vou falar para vocês o o que eu queria falar no começo do vídeo que eu não falei nada até agora né então vou sentar aqui e vou falar com vocês aí agora né tentar explicar para vocês o qual motivo foi que eu deixei de trabalhar em Uber e desistir de tudo e decidi começar tudo do zero chega uma hora na nossa vida que a gente fala assim basta chega não dá mais a gente quer uma mudança a gente quer uma melhora buscar algo novo para nossa vida e no caso da Uber O carro estava dando muito problema E eu estava tendo mais gasto Do que lucro E acumulando uma dívida atrás da outra E não estava legal Aí eu tive que desfazer do carro Inclusive Estou com a dívida até hoje Do conserto do carro Do motor do carro Quem acompanha o canal há mais tempo vai saber Dos problemas que teve Porque eu fiz alguns vídeos mostrando Para vocês A saga do carro Quebrado Fiquei uns 15 dias sem carro Uma pessoa que Depende do carro Para ganhar dinheiro Ter o carro quebrado Imagina o tanto dos dias que eu passei Sem ganhar dinheiro E foi por esse motivo que eu desisti Falei não quero mais Trabalhar como Uber Porque ao invés de eu ter lucro Estava tendo só gasto Então desisti E abandonei o carro Então fui em busca de emprego E quem é mais velho no canal De novo Vou falar para vocês Segue lá os vídeos anteriores E você vai ver a saga De eu procurando O emprego O início de uma nova história O início de uma nova fase Sobre as nossas vidas E foi nessa procura E foi nessa procura Para o emprego Porque lá em São Paulo A gente não estava conseguindo Eu não estava conseguindo E tentei um Consegui até um Mas estava atrasando o pagamento E uma coisa que a gente precisa É de dinheiro A gente trabalha A gente precisa de dinheiro Então não dá para ficar Num lugar onde não paga em dia Na verdade E eu sempre recebi Um convite do Thiago Para conhecer o Paraná Então decidi conhecer o Paraná Vim para o Paraná aqui Passei uma semana E nessa semana Eu já fui procurando emprego E eu entrei em uma das melhores Empresas que tem aqui no Paraná E hoje Eu estou lá trabalhando Já vai fazer 4 meses Já estou 4 meses trabalhando ali Entrei lá no mês 4 Nós já estamos no mês 7 Já está entrando o mês 8 Inclusive Dia 4 de agosto É meu aniversário Eu acho que esse vídeo Vai sair antes do meu aniversário Então Quem mora perto aí Quiser me dar um presente Eu recebo Então é isso galera É isso que fez Eu desisti de tudo E começar uma nova fase Sobre as nossas vidas E começar tudo do zero Foi isso que levou eu Querer começar tudo do zero Por quê? Porque lá eu estava Acostumado A ter carro Tinha carro para andar Para cima e para baixo Aqui não Aqui a gente está começando Tudo do zero Vamos ter que conquistar Tudo de novo Casa nova Já conquistamos Muitas coisas novas E eu creio que Deus Vai abençoar A gente vai conquistar Ainda mais coisas Eu creio que Deus Ainda vai abrir Uma porta de emprego Para a minha esposa Que ela está só esperando O tempo frio passar Já passou Mas agora Esperar um pouquinho E procurar emprego Que também está acabando O ano já E a gente tem que sair De férias juntos Para a gente poder Ir lá Rever os amigos Na São Paulo E é isso que eu queria Trazer para vocês Explicar para vocês Para vocês ficarem Cientes O porquê Que a gente tomou Essa decisão Então Esse é o vídeo Que eu queria Mostrar para vocês Hoje Olha esse menino Pegou a concha Da mãe dele Por quê? Eles estão assistindo Aqui um vídeo Bíblico Olha lá Onde tem uns soldados Com a espada Ali com as lanças E ele Pegou ali a concha Que está dizendo Que é a arma dele Agora não sei Que é isso Que ele está falando Que é não Olha lá E o outro está aqui Está doido para dançar Só não está dançando Porque eu comecei a gravar ele É o Davi Golias Davi Golias? É Olha só Que interessante Davi Golias Pequeno Grande O que você acha? Olha Davi Esse aí é o Davi? É Mas o Davi está aqui Olha Ai ai Meus filhos São uma benção Olha lá Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam aí De cordializar no like Se inscrever no canal É nóis Tamo junto Valeu E até aqui Nos ajudou o Senhor E até o próximo vídeo Fui atrapalhar os vídeos Vídeos Claro Vídeos Vamos ver Vamos lá E para o próximo vídeo Fui A CIDADE NO BRASIL